E aí galera beleza? Sejam muito bem vindos aqui no canal quem fala com vocês é o André Estamos de volta aí com Dragon Ball Xenoverse né vamos ver aí qual vai ser a próxima parte do vídeo aí beleza do jogo vamos lá então vamos lá conversando com o Tranks beleza andando na cidade de Tok Tok tá no começo ainda né beleza falar decidir chique para exibir o mapa rt beleza apertar start a menu principal da sala chique conversar com pnj com o ícone de evento acima da cabeça deles pode iniciar eventos ou lhe dar informações valiosas fale com quantos puder beleza vamos lá vamos dar um rolê aí vamos ver o que vai ter que fazer fala aí galera beleza eu quero pedir para vocês assistir o máximo de tempo que vocês puderem do vídeo para ajudar no crescimento do canal beleza valeu eu deveria desejar que Shenlong se tornasse meu amigo da próxima vez aqui não vou arrumar nada o negócio é conversar com quem tem um esquema na cabeça lá né que ele falou tranks vamos lá vamos bater uma aqui já ó nós patrules do tempo defendemos o fluxo do tempo e o guiamos para seu papel correto e os malfeitores que tentam distorcer a história chamaram a nossa atenção precisamos que você precisamos de poder para lutar contra a gente assim é por isso que treinamos regularmente pode crer já conversei com o cara entrega do espaço temporal que é isso revida entrega espaço temporal você pode enviar presente tá mesmo tô jogando online não vou precisar mexer com isso vamos entrar aqui então galera se você já deixa o seu like se você gostar do vídeo beleza deixe já o like que é importante para mim galera ajuda bastante que eu não quero ver quem tem um negócio na cabeça vamos procurar os caras que tem um algum sinal na cabeça deixa eu ver o mapa como que ela tá aqui a beleza quem que tem esquema na cabeça opa aqui vou ter rogação conversar com você eu viajo um tempo para consertar distorções na história a distorção pode causar catástrofes você deveria ter cuidado também beleza já conversei contigo ali atrás não tem ninguém vamos pra outra parte deixa eu ver aqui como é que tá beleza tem ninguém com bagulho na cabeça também não tem opa o que aconteceu aqui ah não já tá já opa tem um cara ali você é estranho você é um novo patrulheiro do tempo você tem que ser forte para fazer o trabalho um novato como você acha que consegue é cara deu uma desafiada ali vamos pra cá tem mais ninguém com o negócio na cabeça vamos embora vamos voltar lá para a primeira parte pronto opa mais um aqui oi então você é o guerreiro chamado por xei long há boatas por aí de que você é um membro especial de elite não exatamente o que eu esperava as pessoas não são sempre o que parecem eu também sou um patrulheiro do tempo que significa que sou seu superior se precisar de alguma coisa vem até mim mostrar pra você o que significa ser um patrulheiro do tempo chique valeu parceiro bem humilde ser você em bem humilde e agora recepção da batalha local que é isso aqui 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 não faz nada bom e agora a gente vai ter que ir deixa eu ver aqui opa o que é isso presentes tem alguma coisa aqui ah tem um cara por que que tá a ponta de interrogação então se não tem ninguém pra cá que estranha vamos conversar pronto fez nada tá faltando em algum lugar aqui deixa eu vim pra cá vamos lá o nome do meu carinha ficou para meu gotenks ei caramba ó porque aquele cara tem um negócio diferente ali vamos lá guard que será que tem outro cara com um negócio verde deixa eu ver com esse rapaz primeiro se é algo que você pode não sabe sobre o universo mesmo papapá beleza com esse cara aqui ó e aí e aí cara trabalhando duro com o patrilheiro do tempo você é um novato seu novato aqui está uma prova de minha amizade vou sempre estar cuidando de você boa sorte daqui em diante também você obteve cápsula de energia pode crer e agora nossa agora eu não sei eu tô perdido aqui meu vamos voltar em algum lugar aí será que foi aqui que eu entrei não vou voltar para cá então estação de máquina do tempo beleza pronto prima tal cadê o tranks velho aqui não tem nada para mim não deixei aqui no mapa isso aqui também não vai fazer nada né não versus já fui esse piercing aqui cadê também não faz nada vamos ver vamos ver já conversei também vamos sair fora aqui de novo eu acho que eu preciso conversar com o tranks velho assim que eu achar ele opa tem coisa que eu deixei para trás nessa parte aqui deixa eu ver aqui ó cadê ah vou conversar com o robô aqui tal tal ganhado vai sim sobe aí nossa mano o cara não consegue pular um banquinho velho deixa eu ver aqui tem alguém com uma que é que tá com o negócio na cabeça aí ah o bagulho lá deixa eu ver opa loja de roupas tal tem nada para mim atrás também não tem nada tá então eu vou ficar andando círculo aí não vou lugar nenhum hein vou voltar para cá vamos ver se eu consigo em algum lugar peraí gotentes bora lá rapaz a cura o que recepção não sei do que lá vou subir ele de novo para ver se não é o tranks aqui ó pronto já que você está aqui você deve querer ajudar a patrulha do tempo agradecemos muito eu não me preocupei muito eu pedi achei não que me trouxesse alguém forte que pudesse estar comigo venha por aqui e eu por aqui o 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 Não é nada demais, então vamos até a Cúpula do Tempo. Beleza, vamos lá. Aqui, veja só isso. Special Beam Cannon! O que? As vocês podem ver, se a história de qualquer forma alterada ou distorcida, pode mudar o mundo como sabemos. Nós não temos a escolha. Nós temos que parar isso. Nós não podemos deixar a história mudar. Agora, Goku está em problemas e precisa de ajuda. Por favor! Isso é a sua última chance. Come, join your family, Kakarot. Vamos lá. 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 Playtime is over. O que? Vamos lá. 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 tem que derrotar o Hadith nossa vamos embora o cara é muito rápido como que eu cheguei perto dele? vai lá vai lá vai lá esse Hadith, ele é mais forte e mais cruel do que sua forma histórica por favor, eu preciso que você derrotar Hadith para que Goku e os outros possam acabá-lo se você soubesse dele calmo nossa ope opa olha é tudo ú� essa é grande ei olha cara isso Sai, sai, sai Esquece Lá mesmo Não consigo virar a câmerada Sai por trás mesmo, nem tô vendo só rindo no timing é louco nossa, devegação arreio o carro é muito rápido, inclusive cobrou os caras caixa sobe caixa voce saiba como vou te dizer algo divertido ou você morre já morreu Ainda estou fraquinho, ainda não tenho muito poder Pelo menos ganhamos né? Ranking B, não fui tão mal não Ponto ação, subiu de nível, beleza O que? O que você está fazendo? Agora, Piccolo, faça isso! Special Beam Cannon! D-Dammit! Serves you right O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Que legal velho, muito obrigado! Foi incrível! Eu não achei que fosse a sua primeira vez Você corrigiu a linha do tempo, bom trabalho e sem efeitos colaterais também Beleza, quando a Kioshin, do tempo que colocaram o pergaminho estará terminado Ah, você não precisa se preocupar com o Goku, essa está tudo bem, vamos revivê-lo com os esferos do dragão Ah sim, e esse pergaminho não é o único com uma operação histórica Fale comigo quando estiver pronto, fique à vontade Fique à vontade Olha, acho que eu vou ficando por aqui, para não ficar muito comprido o vídeo Se você gostou, favorite o vídeo, deixe seu comentário aí, deixe um like clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Até a próxima, valeu!